Sobre o RTD, é correto asseverar que cabe suscitação de dúvida. Questão verdadeira. Tem muita gente que erra porque acha que só caberia dúvida no registro de imóveis. Não, para com isso. A dúvida é muito conhecida no registro de imóveis, mas em tese, em todos os cartórios, poderia haver o procedimento da dúvida. O artigo 156 já responde essa questão especificamente em relação ao RTD. Lá no 156, parágrafo único.